Olá pessoal, nós voltamos. Eu sou a professora Simone e eu sou a professora Márcia. Nice to see you again. So, let's remember our academic path. You had an incredible academic journey. You left Brazil to become an international student and had unforgettable experiences. Ou seja, você deixou o Brasil, lembra, como um aluno da Univesp e a partir daí começou a sua trajetória acadêmica. Conseguiu arrumar um estágio, foi assistente nos Estados Unidos, ok? E agora, you are ready to get back. Now you are ready to get back to Brazil. How about, so, reviewing. Que tal a gente dar uma olhada para a nossa última parte dessa experiência incrível que nós vivemos juntos, ok? So, let's go over here. So, course, context, academic and professional life, remember that? Staff meeting, leaving the university, travel arrangements, leaving the dorm, farewell party, return day. Are you ready to start? Vamos começar, ok? Ok, good. So, how about our learning objective? Qual que é o nosso learning objective, Márcia? Well, today it is to revisit our previous experiences. Ok, so, if you revisit the experience, you have a challenge, sempre tem um challenge. What is our challenge? To reflect on what you have learned and to identify what you need to study a bit more. Ok, and here, so, remember, always plan your study, ok? Before we start and continue, plan your study. Are you ready to start? Ok, so, now, let's go over here. So, Márcia, as a TA, how was the experience? As a teacher assistant, you took part in PLC meetings. The teachers, the principal, and the board members meet to discuss the teaching program and the day-to-day activities. Ok, Márcia, we have some vocabulary here. Can you help us? Vamos dar uma olhada nesse vocabulário? TA, it's the abbreviation of? Teacher assistant, professor assistente. Ok, PLC meetings. Aquelas reuniões de professores, do principal, que é o diretor, and board members e os membros da diretoria da escola, em que você discutia o desempenho dos alunos e a preocupação principal era com o desempenho e com a aprendizagem. Sim, porque o foco desse tipo de reunião é sempre o aluno. Então, todas as questões são levantadas a partir daí. Ok, very good. Ok, and then you had the possibility and opportunity of discussing your practice. Ok, so, do you remember some of the questions? Quais são as perguntas, Márcia? Ok, so, Simone, what strategies have you worked with in your lessons? What problems are you having in your lessons? What do you think you need to enrich your lessons? Ok, so, possibilities of answers, algumas possibilidades de resposta. Ok, well, I decided to experiment with flipped lesson, but then I felt my students got so excited and a little off track. So, I had to guide them back to the topic, but it took me a long time. Perhaps I need more training in flipped lessons. Ok, então vamos voltar um pouquinho para as perguntas e depois para essa resposta. Ok, Márcia, das perguntas. What strategies have you worked with in your lessons? A gente tem aqui o have you worked. Por que eu estou usando o present perfect? Porque é aquele período de tempo que começou no passado e tem um impacto no futuro. É um período de tempo. Então, a gente não usa só passado, a gente usa present perfect. Ok, agora, what problems are you having in your lessons? Aí eu estou usando o present continuous. Isso, porque quais são os problemas que você tem recorrentes nas suas aulas? Ok, so, what do you think you need to enrich? Enrich is? Para enriquecer a sua aula. É um cognate também. Ok, and here it's the simple present. It is the simple present because it is a fact. Porque é um fato, então é simple present. Ok, e aí, quando você vai contar a história, a tendência é que você use o passado. Por isso que a gente colocou alguns highlights aqui como I decided, ok, to experience flipped lessons. A gente já discutiu que são flipped lessons, ok? Que são as aulas invertidas. Ok, then I got excited, ok? I had to guide. Eu tive que guiar, ok? But it took me a long time. Ou seja, levou, ok, um tempo para que isso acontecesse. Aí eu volto para o passado. Sim, porque você está se referindo a uma experiência específica em um tempo específico. Você está lembrando daquela aula que você deu. Tá. E aí, para encerrar, a gente vem no presente. Por que eu estou no presente? Perhaps I need more training in flipped classrooms. Ou seja, aquele seu momento que você vai refletir. Aqui você descreveu a sua prática. Descreveu o que aconteceu. E lembra que faz parte da PLC Meeting. Esse momento de reflexão, você pensar daqui para adiante. Daqui para adiante. Present and future. Ok? And let's go over here. And then, ok, as an international student, you had a debriefing session with your tutor. Masha, let's talk more about the debriefing session. A debriefing session is um momento de reflexão, né? Onde você vai pensar o que aconteceu, o que você vai fazer sobre o que aconteceu, como é que você pensa agora, como a Simone falou. Você reflete sobre o que aconteceu e agora você vai propor uma nova ação em cima do que aconteceu, da sua reflexão, você vai propor uma solução. And here we just say, for example, Ok, let's talk about your experience here. The teacher talking to the assistant, ok? Or to the student. So, let's talk about your experience here. So, we have questions. Because if you ask questions, você faz perguntas, a tendência é que você consiga desenvolver essa conversa. So, what did you learn? How are you feeling now? How will you use what you learned here? Márcia, a gente tem uma variação aqui de perguntas e tempos verbais. Ok. What did you learn? O que você aprendeu com a experiência, ok? How you're feeling now? Como você se sente agora em vista do que aconteceu. E how will you use, como você vai, will, right? How will, como você vai usar o que você aprendeu. What you learned here. Ok. So far, so good. So, let's continue. And then, it was time to express yourself. And to express yourself, you answer the questions, right? So, how was it? Márcia, can you answer the questions? Sure. I learned a lot of things in our tutoring sessions. I feel great. I feel I belong to the community. And what I learned here will help me to continue my studies and, hopefully, to get a job in an international school in Brazil. Wow. Ok. Very good. And a very rich experience, ok? So, let's get back to the past. A gente começa dizendo com o que aprendeu, por isso que colocou I learned. E aí, você volta para dizer sobre os tutoring sessions, aquilo que a gente já viu. I feel great. I feel great. Eu me sinto bem agora, neste momento. Neste momento, ok? I feel I belong to the community. Ou seja, neste momento eu estou engajada, eu faço parte daquela comunidade. So, what I learned here will help me continue. Opa, eu vou para o futuro. E por quê, Márcia? Porque o que eu aprendi aqui vai me ajudar a continuar a minha carreira. Ok. And then, get a job in Brazil. Essa é a ideia que você, a partir das nossas experiências with English and with all the news, com todas as novidades que nós discutimos, referentes à sua prática, that you get a job. Que você tenha, de fato, um emprego. Ok, let's go here. So, and you expressed yourself. And after that, oh my God, now I remember. You wrote the email. They wrote the email, right, Márcia? Yes. Ok, so, and then, you wrote an email to a memorable professor requesting a letter of recommendation. Oh my God. Tem algum vocabulário aqui diferente? Tem o wrote, o que é o wrote? É o passado de write, de escrever. Right? Ok. Memorable é português de novo. Memorável. Algum professor que você gostou muito. Right? Very good. And the letter of recommendation, vocês já sabem o que é, que é aquela carta que a gente viu. Vamos dar uma olhada rapidamente na estrutura do e-mail? How is the structure, Márcia? Ok, so, first, you put the address of the person you want to send it to. Then, you introduce, in the introduction, you refresh their memory, like, who are you? Quem é você? Você vai lembrar o professor quem você é. Refresh their memory. Then, you show your interest. Você mostra que você está escrevendo para ele, porque as aulas dele eram ótimas, você gostou. And you request a letter of recommendation. Você pede uma carta de recomendação. Then, you thank the professor. You say, you look forward to receiving a reply. Você gostaria de receber uma resposta. You look forward. Você está ansioso por uma resposta e pela carta. Right? And you close. You say, goodbye, thank you. Best regards, Márcia. Ok, very good. So, now, let's see the example of an e-mail. Ok? So, here we have here. You can put your own name. Você pode colocar o seu próprio nome. Ok? So, here we have. Dear Dr. Carl, my name is Simone Telles Martins Ramos, and I am a junior majoring in biology. I took your microbiology course in October 2016 and finished with an A in the class. Como foi minha performance, Márcia? Foi excelente. Foi um A. Ok? Ok. There, they use letters, not numbers. Ok. Junior majoring. O que é um junior majoring? Ela estava se graduando em biologia. To major in a subject é se graduar numa matéria. Ok? So, then, continue. I was wondering with... Olha o wondering with aparecendo aqui de novo. I was wondering if you would be able to write a recommendation letter for my future applications in Brazil. Eu fui direto aqui ou eu tomei cuidado, Márcia, para pedir a letter of recommendation? Ela tomou cuidado. É a história do I was wondering if. Eu gostaria de saber se você poderia... Escrever a minha carta. Ok? So, while I was in your class, I became fascinated with the fundamental process of life that happened on a cellular level. Eu fiquei fascinada. Fascinada com o que, Márcia? Com a vida em nível celular. Ok. So, cellular level. So, in your class... Eu ainda continuo falando do professor. In your class, I discovered my love for microbiology and that the love will lead me to apply for a position in teaching. Ou seja, ele vai tentar uma vaga para poder trabalhar com a microbiologia. Isso mesmo. Por isso que precisa de uma carta de recomendação. And here, thank you in advance for the time and assistance. Finalzinho, estou chegando. I'm looking forward to your reply. Best regards, signature. Aí, assina. Ok? So far, so good? Let's go over here. So, ok. And then, you had all this moment. Lembra? Tiveram esse momento de você passar, pedir a carta de recomendação. Aí, chegou a hora de sair do dormitório. Né, Márcia? Isso mesmo. Como foi isso? Isso. You had to notify the housing manager about the fact that you were leaving. Você teve que avisar o manager do dormitório que você estava, o administrador, que você estava indo embora. E aí, você escreveu outro e-mail. A estrutura é a mesma. Ok? Você pode ler o e-mail para a gente? Dear manager, I intend to vacate a two-bedroom apartment at Campus Village, located at 318 Walnut Street, Denver, Colorado. 80204, que é o CEP, tá? Uhum. E o que que foi tudo isso que eu falei, Simone? Pois é, tanta informação, na verdade, assim, algum vocabulário que você já conhece é que a gente vai relembrar. Então, tá colocando, intend to vacate, ou seja, eu tenho a intenção de vacate, de deixar vago. O quê? Two-bedroom apartment, ou seja, meu apartamento que tem quantos? Dois quartos. Ok? E aí, dá todo o endereço com o CEP para você, já que você está pedindo para sair do apartamento, você tem que dar a identificação para que a pessoa possa te conceder esse momento de saída. And then you have here the address, e aí, desse e-mail, qual é o objetivo do e-mail? Pre-notify of the vacant, ó, o vacate and vacant. Pre-notify é avisar. Ok. Avisar o quê? Vacant. Que eu vou deixar livre o apartamento. And here we have the vacant date, ou seja, a data de saída. And request, pedir, olha o further aparecendo aqui de novo. Further information, ou seja, que tipo de informação? Mais informações. On how to proceed, ou seja, como proceder. E aí, de novo, a gente vai para o encerramento. Thank you for your time and assistance in the matter. Mudou um pouquinho, a gente pode sempre no encerramento fazer um charmezinho diferente, ou usar o mesmo, que não tem problema nenhum. I look forward to reply, to your reply, as soon as possible, ou seja, eu estou aguardando a sua resposta em quanto tempo? O mais breve possível. That's it. So, sincerely, assina de novo. Alright? So, and over here, we have, depois que você notificou, and then you went through the room inspection. How was it, Masha? Oh, it was terrible. I remember. Foi horrorosa a room inspection. Olha o estado do apartamento. Márcia, a Márcia foi embora e deixou o apartamento desse jeito, né? Não, brincadeiras à parte, a gente só colocou um apartamento de um dos vídeos que você já assistiu com a gente, ok? Só para a gente poder mostrar um pouquinho como é que está este apartamento. Então, diz para mim, Márcia. How about the wall? Como é que estão as paredes? The walls are peeling. A tinta está descascando. Oh, my God. E o chão aqui, the floor? Four flooring with lots of stains. O chão está uma catástrofe todo manchado. Ou seja, aqui mais mancha do que chão, né? Ok? And the door? The door has large, large scratches and missing parts. Tem um monte de arranhão e tem os pedaços faltando na porta. Nossa, Simone, que catástrofe. Explodiram uma bomba aí. É, pois é. Esse daqui, com certeza, teria muito problema. Mas a gente colocou, como vocês já viram conosco, alguns exemplos bem moderados. Existem, sim, exemplos que não são tão moderados, ok? So, and over here, ok? After that. E aí, chegou o momento que você convidou. You invited your friends over, ok? To say goodbye. Que momento foi esse, Márcia? Já que o apartamento está destruído, vamos fazer mais uma festinha, não é mesmo? Tem que aproveitar isso aí. Ok, então... E como foi isso? Isso foi assim, convidei... A gente convidou os professores, os nossos colegas e, nos Estados Unidos, you have to make a speech. Yes, ok. Oh, my God. É a melhor e é a pior parte, depende de vocês. É um momento emocionante, pode ser um momento difícil. Você pode fazer um speech bem curtinho ou um speech mais longo, que foi o caso do speech da Márcia, para poder justificar o apartamento, inclusive, né, Márcia? Qual foi o seu speech? Hi, everyone. First, I'd like to thank you all for coming and also for making my stay here an amazing experience. I'm very fortunate to have met all of you. I'll surely miss our time together. And, of course, Mrs. Ellie's muffins. They are all here. And, well, I hope you visit me in Brazil. I would like to propose a toast to friendship. Cheers. Ok. Saúde. Saúde. Ok? A gente não vai se ater muito a esse speech, porque você vai poder olhar no nosso material base e você já viu esse speech em aula anterior, tá? E também, Simone, deixa eu só lembrá-los. Se tiver muito difícil de lidar com esse speech, o que você faz? Vai lá no material base, ele está todo lá, e você põe ele no Google Translator. E aí, é uma boa ideia para vocês se acostumando. Que palavra que é parecida? Que palavras que eu já vi antes? O que elas querem dizer? Essa é uma boa tática se você também está com problemas para seguir um pouco a aula, tá bom? Ok. Ok. Very good. So, here, and then you chatted with your guests. Ou seja, aquele momento que você começou aquele... Os small talks. Não é isso, Márcia? Então, vamos fazer um small talk, eu e você, tá? Você está indo embora. Tá. E eu sou sua convidada. So, Márcia, what are your plans for the future? Ok. I thought of sharing my teaching experience by joining a volunteer program. Ok. Ela pensou em fazer o quê? Eu pensei em compartilhar minha experiência aqui nos Estados Unidos, me juntando a um programa voluntário no Brasil. Very good. Ok. Márcia is a very, is an excellent student. Ok. She will succeed. Ou seja, ela vai ter muito sucesso. E depois disso, o que aconteceu? Chegou o nosso dia de ir para o aeroporto e definitivamente voltar para o Brasil. Como foi isso, Márcia? Well, I had to check in. Eu tive que dizer para a companhia aérea que eu vou estar no voo. Sim. Então, eu posso fazer esse check in online, or at the interactive kiosk, or at the airport counter. Mas, como a gente já falou para vocês, cuidado, hoje em dia, sem passar pelo kiosk, e o kiosk que te dá um papelzinho e você não conseguiu fazer, você não pode ir para o balcão, eles não vão deixar. Yes, that's it. And then you boarded, ok? Connected in Dallas and asked for information. O que aconteceu? Você embarcou, fez uma conexão em Dallas e aí chegou aquele momento de ter que conversar por conta da conexão. How was it? Ok. Excuse me. I have a connection to Dallas and I'm late for boarding. Could you help me? Ok. So, what is your flight number? Let me contact the flight dispatcher. Ok, so, como eu estou atrasada para chegar no portão e o avião já está embarcando todo mundo, eu pedi ajuda, falei assim, olha, você pode avisar que eu estou chegando? Não deixa ele ir embora. Aí eu falei, ok, eu vou ligar para o portão de embarque. Alright? So, and over here. E aí, a sua jornada foi encerrando com aquele momento de sobrevivência to survive a layover. And for that, you had the opportunity of buying goods, ok? Goods. Coisinhas, né, Marcia? Comidinha, mercadoria. Mercadoria, qualquer coisa. Tudo que você compra são goods. Ok. In the duty free area, sightseeing, de repente, teve maior tempo e fez um sightseeing. And eating and resting like a king. Dormir numa cápsula dessa deve ser bom demais, né, Marcia? Ok? So, that was your adventure. Foi isso que aconteceu com você na sua jornada fora do Brasil, ok? E agora, para a gente já caminhar para o encerramento da nossa aula de hoje, vamos lembrar. Nessa aula, in this class, you revisit your previous experience. A gente revisitou a nossa experiência. E para encerrar, Marcia? Ok. So, remember, embrace the now and live life to the fullest. Ok? So, we thank you very much, nós agradecemos muito você, and we see you pretty soon. Bye-bye. Bye-bye. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho